Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do TomLives. Hoje eu vou gravar uma gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War. Espero que vocês gostem da partida. Então, baixa confirmada no mapa Nuketown. Eu vou deixar vocês com o vídeo pessoal e volto daqui a pouco. Pega um chocolate lá pro papai, você pega? Aqui na geladeira? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí! O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é isso?